Bem, essa aqui é uma distro, chama-se Venenux, é uma distro da Venezuela. Lá no Distro Watch ela está com um estado dormente, o ambiente aqui é o mate. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais, procure por Feta e você encontra o nosso canal. Então vamos ver informações da distro, eu estou gravando a tela aqui no Vocal Screen, é uma versão mais antiga, no canal tem esse vídeo aqui que mostra como instalar e usar esse programa no Linux, está gravando no formato MP4. Bom, aqui, ele entrou com 400 e pouco, 450 mais ou menos, mas ele deixa um número limitado aqui de linhas, eu fiz um update, deu alguns erros aqui, né? Não tem o Simple Screen Recorder, vamos ver se tem o NeoFetch aqui, NeoFetch. Não, não tem. Bom, vamos pegar aqui, aqui você procura aqui, ó, Venenux, encontra a página dele, ó, Venenux, DevOne, DevUnstable, da Venezuela, 32-bit. Aqui dizia que o ambiente é o LXDE, aqui ele vai para o SourceForg, nós vamos lá, ó. A última versão aqui é o 0.8, aqui, o último anúncio, né? Aqui o Estado está como dormente, ó. Então, uma distro da Venezuela, a primeira intenção para falantes da língua espanhola, né? E usa a software livre. Foi cadastrada aqui a versão 1.0, 2018, ó. Eu baixei a ISO e coloquei no pendrive pelo Ventoy. Bem, então, essa aqui é a página dele, no SourceForg, ó, VEGNU-Linux. Aqui mudou o nome, ó. VEGNU-Linux. VEGNU-Linux, ó. Tem aqui o nosso próximo. Então, essa aí já é de dois anos atrás, eu baixei a versão 9, ó. A outra que está lá no DistroWatch é de cinco anos atrás. O site dele é aqui mesmo, no SourceForg. Vamos ver se ele vai aqui no YouTube. Pegar o Shorts. Já pegou o som, tá vendo? Então, você viu como é que chega nela, né? Vamos fechar aqui, ó. CloseTabs. Bem aqui, ele tem o calendário. Aqui, já pegou o Wi-Fi, estou na conexão com a viada. O som. O programa que está gravando. E aqui é o AnyDesk, ó. Eu não sei usar o AnyDesk aqui. Discover. Do lado direito, ele tem um menu aqui, ó. Esses planos de fundo. E estão em todos os temas do match, ó. Olha, essa DistroWatch é bem rápida, né? Eu não sei se atualizando aqui, se fizer um upgrade aqui, para qual Debian que ele iria, né? Aqui embaixo são quatro ambientes. E aqui, para minimizar as janelas. Users Homes. Não tem o ícone da instalação aqui. A instalação está no Pendrive. Bom, acessórios, ó. Educação. Jogos. Gráficos. Internet, ó. Office. Programação. Som e vídeo. Bem com o MPV, ó. System2s. Bem, aqui os locais. E aqui, sistema, né? Administração. Control Center. E sobre o match. Vamos no Control Center. Painel de controle aqui do match. É muito bom, né? Vamos na pasta Home. Bem, aqui ele já pegou as outras parquições, ó. Pegou o Windows 11, Windows 10 e Linux Mint. E a pasta Home separada. E pegou o SSD. Vamos na Home. Vamos testar o som aqui. Nos documentos. Abrir com o MPV. Esse é o PowerSom. Já funcionou o som. Vamos ver se abre aqui o... AppMed. Ali está com o 32-bit. Vou tentar o 64 aqui. Não, não abriu o AppMed aqui, ó. Olha, o Magistro é bem legal. É, infelizmente, está dormindo. Porque, às vezes, não tem nenhum incentivo, né? Mas fica aí. Se você quiser conhecer, é mais um Magistro da Venezuela. Ela, basicamente, aqui. Não sei se vai instalar aqui o libfuse2. Vamos tentar. System.duce. Sudo.app. Install. Libfuse2. Não, não está instalado, mas não funcionou o AppMed. Então, fica aí essa dica aqui, dessa distro bacana, hein? Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal, para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.